O que é o Corinthians? Corinthians e Palmeiras entravam em campo para decidir o título do quarto centenário. Por causa de um conselho de um pai de santo, o Palmeiras vestia uma estranha camisa azul no lugar do verde tradicional. O empate favorecia o Corinthians e Luizinho, o pequeno polegar, abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo, de cabeça. Graças a uma tarde extraordinária do goleiro Gilmar, que fez sua melhor partida pelo time, o Corinthians conseguiu segurar o ataque palmeirense. O jogo ficou nervoso e a briga era inevitável dentro de campo. O Palmeiras ainda conseguiu empatar a partida através de Ney e o placar ficou assim, um a um. Esse resultado deu o bicampeonato paulista para o Corinthians e mais importante, o título do quarto centenário de São Paulo, o mais famoso de toda a história. O Palmeiras o Palmeiras, o palmeiras, o palmeiras, o palmeiras, o palmeiras. O Palmeiras é um grande par cajão. O Palmeiras é um grande parça.